Então, matou a Maggie? E eu nem pisquei. Eu desliguei a chave, Enzo. Eu fiz muitas coisas terríveis. Mas eu não fiz pra tornar a sua vida miserável de jeito nenhum. Eu fiz porque não me importava. Faz o que tiver que fazer. Se quiser me matar, se quiser me odiar, tudo bem, mas isso é entre nós dois. Esse é o problema, Damon. Eu não quero te odiar. Porque se eu te odiar, então nada mais me resta. Mas eu tenho outra opção. Esqueça que eu te amo. Pra eu conseguir me salvar e deixar você, eu tive que desligar minha humanidade, então eu desliguei a chave e não senti nada. Sem remorso, sem arrependimento, sem dor. Não faz isso! Enzo! Olha só. Tem razão. Não ligo pra nada nesse mundo.